E era pra mim ter passado aqui de madrugada Pra não pegar esse trânsito Horrível, 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 pessoal Você imagina isso aqui no horário de pico Isso porque hoje é sábado, viu, pessoal Isso porque hoje é sábado Hoje é sábado, o trânsito tá tranquilo Agora vai dar 10 e 10 Aí a mureta de concreto aí, pessoal Que eu tô falando, tá vendo, ó Estão enchendo de concreto de fora a fora A mureta, pessoal Tá vendo a altura que tá de concreto, ó Em cima do asfalto Era só fazer o recapeamento do asfalto Tava resolvido E é mil vezes o asfalto, pessoal Do que esse concreto Porque esse concreto, depois que ele racha Ele começa a virar aquelas crateras Na BR-101 você vê muito disso Vira aquela cratera, pessoal Vira aquela cratera E o sol tá estralando hoje, hein Aí vira aquela cratera, pessoal É horrível o concreto Ele é mais barato, mas é horrível Mas aqui, pessoal, como tem o asfalto Era só ter feito É só ter feito É só ter feito É só ter feito o recapeamento Tava resolvido o problema, pessoal Agora quer ver eles erguiam o concreto aqui Pra jogar o trânsito lá, pessoal Olha, esses um aí mesmo agora Que tá vindo aí na faixa da direita Aí tá vindo tudo na terra Na verdade, no acostamento Tá vendo? Porque não tem asfalto mais aí Agora quer ver o que eles foram erguer aqui Como é que eles vão jogar o trânsito pra lá, pessoal Sendo que eles deviam ter feito Era fácil só ter feito o recapeamento Massa asfáltica Estaria resolvido o problema E esse aqui já virou uma novela já, hein Já tá aí meio fazendo aniversário, pessoal Vamos dizer assim Já tá fazendo aniversário Essas pontas desses perros aí Ficou um perigo aí Exposto aí, pessoal Olha essa EcoSport também, pessoal Essa daí parece que tá no desfile De uma passarela, ó É brincadeira, viu E a galera aí tá na terra No acostamento, pessoal Eles não tão andando em pista De faixa dupla aí, não É a opção que tá tendo também, pessoal O trânsito fluir mais ou menos Senão estaria pior ainda Ó Tá vendo? Ó Dá uma olhada Aí ele vai parar no ponto de ônibus aí, pessoal Ele vem pelo acostamento Depois ele para Pra terra, né Que nem é acostamento ali Nem pode chamar aquilo ali de acostamento Aí ele dá para pra desembarcar e desembarcar ainda Pessoal ainda A Laguara jogou de novo, ó Então, não tem a olhada E aí E aí E aí Obrigado.